Abertura Joguei numa guitarra E fui à muralhia Luz de grande no fado Grande com a lei Joguei numa guitarra E fui à muralhia Pus o meu chão negro Tão pouco mais sadistas Uma rosa encarnada Juntinha ao coração E com simplicidade Sem magos fatalistas Eu fui à muralhia Eu fui à muralhia E com simplicidade Sem magos fatalistas Eu fui à muralhia Eu fui ao capelão Encontrei um rapaia Que me fez companhia A do meu lado Aquela noite me lutei E com simplicidade Ouvindo-me cantar A linda muralhia Ouvindo-me cantar A linda muralhia Dizem que eu tinha Dizem que eu tinha E voz de cantar Eu sinto-me cantar Eu sinto-me saudade É saudade dos olhos Que eu vi na muralhia E com é do vento Fado Eu sinto-me saudade Eu sinto-me saudade E com é do vento Eu sinto-me